E aí Aí vocês estão puxando o time pra dentro da área E aí Vai lá Carlinho, vai dar uma sobra Agora é só na manhã, bola de campeonato Aí o quarto de joguete defende E aí 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 Só falta fazer um de novo Gol! Gol! Aaaaah! Como é que é que ele fez? O 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 que é que ele fez? Ele é o que ele fez. Ele vai dar pra estar lá. Vai, meus. Aaaaah! E aí, o senhor, é pra fora. Vai, Donor. Deixa a goleira aí, Renan. Tem carro, tem carro. Já pegou, já pegou. Vai, Donor. É o jogador, hein? Vai, grita, jogador! É o jogador, hein? Vai, grita, jogador!